Você nunca vai me pegar sua larga-teixa Fique quieto, seu macaco Você fique quieto, sua larga-teixa velha É o que, macaco? Sou o que mata É o que? Só no seu ardebona com larga-teixa velha, não sinta Ah, esse laser azul veio Sérgio vai me derrotar ou me derrubar desse prédio, hein? Larga-teixa Isso foi muita violência comigo Com esse laser veio assim Quem mandou mexer comigo, hein, primata? O escudo não vale, seu primata Ah, meus olhos sensíveis Ele está com areia Você viu esse... Pou? Bota em mim de novo Aí, ó Você viu de novo? Acho que você está ficando doido Não vi nada Depois da batida daquela Aí, por que batendo? Só no seu ardebona com larga-teixa velha, não sinta Olha, sua arrasquinha de um macaco Você fique quieto, sua larga-teixa velha Olha, um passarinho Não vou mais cair nessas brincadeirinhas Não, agora é sério Onde? Olha Aqui Por que você não se rende primata? Olha, sua larga-teixa velha 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 Obrigado.